Oi gente, a receita de hoje é bolo de leite liso fez na frigideira. Vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador. Para essa receita eu vou usar 250 ml de água, um ovo, sete colheres de sopa de açúcar e uma pitada de sal, três colheres de sopa de leite em pó, uma colher de sopa de margarina bem cheia, duas xícaras de 150 ml de farinha de trigo sem fermento. Agora bate tudo gente, por alguns minutos. Tchau! 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 Já está pronta a massa, agora eu vou colocar três colheres de sopa de coco ralado, mas se não quiser colocar o coco ralado não tem problema, fica bom do mesmo jeito. Agora é só fritar gente, coloca só um pouco de margarina na frigideira, já a massa coloca uma quantidade boa para não ficar fina e nem grossa demais, o fogo tem que estar baixo, quando sumir todo o líquido é só virar e deixar dourar do outro lado. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, fica até o final desse vídeo que eu vou partir o bolo para vocês verem como fica macio. Mas antes, deixe o like e inscreva-se no canal para eu continuar postando vídeos toda semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Já fritei gente, como aqui em casa sou eu e minha mãe, eu faço pouca quantidade, mas é só dobrar a receita, fica o mesmo gosto do bolo de leite assado no forno. A receita eu vou deixar na descrição do vídeo, espero que vocês gostem dessa receita, até o próximo vídeo, beijos e tchau tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho